Fala galera, beleza pura? Hoje vamos ver mais um vídeo top Vamos falar sobre i30, multimídia original Bora pro vídeo, valeu! Esse é o segundo vídeo, acabamos de comprar uma i30 E hoje a gente vai falar sobre multimídia Vou inverter a câmera aqui e falar um pouquinho Então você que gosta desse tipo de conteúdo, tem i30 Já se inscreve no nosso canal que vai estar sempre rolando Conteúdo sobre esse carro e demais acessórios Que é o seguinte, vamos fazer uma apresentação Dos equipamentos aqui Essa é a mídia do modelo original Isso aqui é basicamente Antigo até, foi bem na hora que lançou O carro, eu comprei usado Com defeito e mandei arrumar É da marca M1 Vocês podem ver aqui que ele é muito parecido Com o original, os botões tem um acabamento Encromado aqui E a telinha é um pouquinho maior Aqui está o painel Ainda original Ele usa a moldura original Então é bem simples de fazer a instalação Ele ainda vem o suporte original Aqui atrás temos os chicotes Os USBs Eles vão ser no porta-luva Não vai ser mais aqui no console Que tem saídas RCA E ele tem os cabos do antena de TV E GPS também Deixa eu achar aqui Aqui está a anteninha do cabo de GPS Legal? Então esse é o kit aqui Aparelho, suporte para fixação Antena GPS Chicote de áudio O conector para o controle de volante E aqui temos a antena de TV E também o pino de antena Legal? Vou começar a desmontar aqui Ali a gente também vai instalar Um alarme keyless E eu vou explicar um pouquinho das funções E dar uma intro aqui para desmontar Vamos lá Para começar Aqui vocês vão abrir o porta-treco Vai ter essa borrachinha aqui Tirou a borrachinha? Vocês vão ver esses dois parafusos Tem mais dois aqui Legal? Eu vou tirar aqui Para acelerar o vídeo Depois que vocês tiraram os parafusos Você vai colocar ela para cima Ela vai destravar E aí vocês conseguem tirar Isso aqui é com jeitinho, tá? Ó, soltou Legal? Beleza Depois que ela já desencaixou A peça está em mãos aqui Vocês vão tirar esse parafuso Que está aqui Depois de tirar esse parafuso Aí é jeitinho E já começa a tirar a moldura inteira Galera, aí é o seguinte Já tirei o parafuso Já desencaixei Legal? A moldura sai inteira Agora é só desplugar aqui E a gente já começa a tirar o aparelho Galera, já desmontamos aqui Tiramos os plugues Que é bem tranquilo Todas as presilhas vão manter a original Isso aqui é tudo original Aqui está os parafusos Para tirar o aparelho Agora já desparafusei E já tirei os chicotes Aqui também não tem erro Desplugar E aqui é o pino da antena Agora eu vou começar A encaixar os chicotes aqui E já mostro para vocês funcionando Tá legal? Aqui em cima Vai ser onde eu vou colocar as antenas Então aqui vai ficar de TV E aqui vai ficar de GPS Agora eu vou partir para a instalação Já já eu volto funcionando Então eu vou fazer a instalação aqui Meu irmãozinho Eduardo está instalando o alarme Esquelesão da Positron Roberto aqui é o nosso parceiro ferrado aqui Nas envelopamentos Já mudamos as rodas da i30 Já já eu vou fazer um vídeo mais completão Está com as rodas 18 Em preto brilhante A gente vai desmontar aqui Com a gradezinha Preto brilhante também E o bigodinho O spoiler Que esse nosso não veio aqui Acabei de comprar Achei original Novo Esse aqui também é um machado Legal? Vamos dedicar nas instalações aqui Apenas dando um mostradinho No visual aí Nosso segundo vídeo E basicamente aí Terceiro dia com o carro E estamos mudando o visual Logo logo a gente vai fazer Bastante vídeo Bora instalar multimídia O aparelho já está instalado Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui Está vendo que é tudo plug and play Ele conecta todos os cabos Aqui a gente vai para o menu E aqui ele começa a mostrar as informações Bem completinho aqui É um aparelhinho bem bonitinho Agora vou finalizar e montar para vocês aqui Pronto E mostrar um pouquinho sobre o aparelho Já está pronto Já montei Já instalei Vou ampliar a imagem aqui Para ficar mais fácil Legal? Então essa é a visão de como é que ficou essa mídia A tela dela é razoável Não é nem grande Nem pequena Tem acho que 4,5 5 polegadas Ficou bem bonito no carro Bem harmônico Para ela ser um modelo original Aqui está com a lanterna ligada Ligou a lanterna Liga os botões Igual o padrão original Aqui temos leitor de CD e DVD Aí temos USB Aqui nos porta-luas São dois USBs Legal Logo aqui acima A gente tem antena de TV E aqui Antena de GPS Belezinha? Aí Não sei se a galera tinha reparado Aqui no cantinho Tinha uma telinha de câmera E agora a gente Já passou tudo para Para o aparelho Então Sensor de ré lá atrás E aqui temos a câmera Funciona direitinho Tem uma qualidade muito boa Legal Agora vou falar um pouquinho Sobre o software do aparelho Legal Vou focar mais nele aqui Aqui temos os botões Multi Play, pause Mudar as músicas Menu Quando a gente clica aqui A gente vai para o menu principal Navegador, seria GPS DVD Bluetooth Música ali está relacionada ao pendrive Vou clicar aqui para vocês verem Como é que vai aparecer Aí aqui já aparece Local SD USB As opções Ali a gente volta Aí depois a gente vai para esse menu Que ele tem mais configurações Vídeo iPod AV TV Vou clicar na TV aqui para vocês verem Já vai aparecer aqui também Já está funcionando Vou voltar aqui um pouquinho E é isso Aqui a gente tem as programações Aí eu consigo arrumar a hora A equalização do som E também Do sistema Aqui dá para mudar as cores E algumas besteirinhas Aí Basicamente é isso Vixei aqui A qualidade do som é muito boa Vou dar uma pausa aqui Colocar no Bluetooth Para funcionar E mostrar um pouquinho para vocês Um pouquinho do som funcionando Um gráfico bem legal E é isso Falando um pouquinho da mídia Comentei também dos comandos de volante Vou ligar a lanterna aqui para frisar de novo Também já funciona certinho Legal Bem simples aí Já está funcionando E funciona direitinho Agora outra coisa também Que a gente ativou aqui A gente aproveitou o alarme Keyless Como é que é um alarme Keyless? Ele é um alarme acionado Pela chave original O alarme Keyless É um alarme acionado pelo original Aí acontece Eu deixei ele ativado pelo alarme Então se vocês forem observar O aparelho está funcionando Sem a chave Aí quando a gente aciona o alarme Aí ele vai trancar Fechar os vidros E já desligou o aparelho Dá para ver aí? Está desligado Aí quando a gente desacionar o alarme Abrir a porta Ele já vai ligar sozinho Legal? E é isso E é isso galera Para quem gostou Curtiu Desce o dedo no like aí Está afim de Ver mais conteúdo Sobre i30 Um pouquinho sobre carro Nos acompanhe Se inscreve no canal aí Tamo junto Até a próxima Obrigado pelo apoio Valeu Tchau 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 Tchau